Uma semana inteira de realizações sobre campanhas educativas e informativas sobre o meio ambiente. Esta é a Lei nº 15.781, de 2015, de autoria do deputado estadual Itamar Borges. O Estado de São Paulo é referência na área ambiental. Mais de 50% da nossa energia é renovável e temos 20% do nosso território de mata nativa. A Semana do Meio Ambiente, realizada de 1 a 7 de junho, tem como objetivo a conscientização da população sobre temas ambientais. Palestras, documentários e eventos em geral são realizados em todo o Estado, visando despertar a questão do futuro do planeta. Investir no meio ambiente é cuidar do futuro, melhorar a qualidade de vida e garantir o desenvolvimento sustentável. Quando foi prefeito da cidade de Santa Fé do Sul, no noroeste paulista, Itamar Borges instituiu a mesma lei na cidade. E com ações políticas ambientais, ficou em primeiro lugar no programa do governo Município Verde Azul, que completou 10 anos este ano. O projeto Município Verde Azul é um ranqueamento feito através de avaliações técnicas de critério pré-estabelecidos. Ele avalia a gestão ambiental municipal e estimula as prefeituras na elaboração e execução de políticas sustentáveis. Sempre ligado ao meio ambiente, antes de se tornar deputado estadual, Itamar Borges foi um dos coordenadores deste projeto por dois anos. Legenda Adriana Zanotto